Senhoras e senhores deputados, senhor deputado João Gonçalves Pereira, é para mim um privilégio transmitir-lhe, em nome da bancada do Partido Social Democrata, estas palavras de reconhecimento pelo seu esforço, pelo seu sentido de serviço público, pela sua persistência e, sobretudo, pela forma leal como se conduziu durante o tempo que connosco privou na Assembleia da República. Creio que o senhor deputado foi sempre, desse ponto de vista, um exemplo de lealdade, de afabilidade no trato, de solidez nas amizades e que, desse ponto de vista, é o epítome de um parlamentar exemplar. E, portanto, eu quero, desde logo, a título pessoal e, em nome da bancada do Partido Social Democrata, dirigir-lhes as maiores felicidades, lançando-lhe o repto para que persista na vida pública, nesse sentido de serviço, em dossiers tão importantes como aqueles que se têm empenhado, seja o 5G, seja as alterações climáticas, as energias renováveis, entre outros, que são essenciais para o futuro do país, mas também da humanidade. Espero que, nesse caminho, seja sempre bem-sucedido e que, seja nas disputas autárquicas ou nas disputas legislativas, sempre tenhamos em si um fiel competidor, um homem de grande lealdade, sempre competente e ao serviço do interesse do país. Receba, por isso, toda a minha amizade, o nosso reconhecimento e um grande, grande abraço. Obrigado.